O que é a professora? O que é a professora? Aprende sim, a torcida aqui é forte demais. Quanto tempo o aluno se prepara para isso? Durante o ano todo, né? Os meninos vão se preparando e hoje chega o momento em que eles vão mostrar o que aprendeu. É gostoso, vale a pena, né? Obrigada. Bom matematizante. Vamos falar agora aqui com o professor. Professor, a situação está boa aí? Como é? Está maravilhosa os meninos se divertindo, é muito interessante. Aprender brincando, né? Exatamente, essa é a questão, né? Você trazer o lúdico para o ambiente da escola, né? Porque a fase que eles vivem, eles veem o mundo de maneira diferente. Então é essa associação entre o mundo da criança e o mundo, na verdade, das ideias, que a gente tem que começar a fazer a junção, né? E o mundo das crianças, esse mundo lúdico, da imaginação, junto com o mundo das ideias, no qual eles têm que começar a abstrair o mundo, né? Entender o mundo no qual eles estão inseridos enquanto cidadãos. E agora está com aquele professor, aquele professor que todo mundo adora, aquele ímpar, que é retado, está em toda, Redenilson. É bom esse matematizando. Você acha que é importante na vida da criança se fazer esse tipo de atividade? Bom dia, Tereza. Acredito que todos os projetos, todas as ações que visam o estudo, a busca do conhecimento é proveitoso, é positivo, sim. E esse é mais um projeto aí que estimula, né? Que as crianças aprendam, estudem, né? E eu acho que é bacana, é legal. Principalmente essa matéria que é bicho papão, né? Ali de 10, só uma gostava. É verdade. Denilson, todo o Brasil tem essa, como é, matematizando, portuguesando, né? Que tem assim... Soletrando. Soletrando. Ou foi ideia daqui de Itaparica ou da Bahia? O Soletrando, nós fizemos uma cópiazinha, né? E adaptamos ao município. Mas o Matematizando, não. É ideia nossa. Viu? Não tem no Brasil. É ideia nossa. Por sinal, até o secretário nos informou que esse nosso projeto vai estar competindo com outros projetos de cunho nacional, né? Com ideias novas, né? Que eles colocam aí para estimular o aprendizado de maneira lúdica, prazerosa, né? Então, é nosso. É prato da casa. É isso aí. Tá vendo? Olha o seu Inhanha, Pereira, quando fala mal de mim. Diz que eu só falo mal de secretário. Quando o secretário tá de parabéns, eu dou. Sempre dei. Parabéns, Raimundinho. Gostei. Denilson, parabéns a você por fazer parte desse projeto. Bem legal, viu? Valeu, Tereza. E parabéns a você também, né? Que tá conosco, assim, divulgando essas boas ideias. Pois é. Pois é, gente. É aí. A sala de estar com Tereza, canal PP, no Matematizando, que foi ideia daqui do secretário de Educação de Itaparica. Tereza. 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 Obrigado.